Música Olá amigos, sejam todos muito bem vindos. No último mês de março o governo federal publicou a medida provisória 1106-2020 ficou conhecida como a medida provisória da margem de 5%. Esta medida provisória encontra-se no Congresso Nacional e o relator desta medida seria o deputado Bilac Pinto. É tanto que muitas pessoas já haviam entrado em contato com o deputado pedindo que ele fizesse um relatório favorável e assim por diante, que ele aceitasse algumas emendas, porém parece que tudo mudou. Corre conversa boca miúda que não será mais o deputado Bilac Pinto. O governo federal está querendo mudar esta relatoria e mudar para pior, porque o indicado agora é o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. E a gente sabe que o deputado Onyx Lorenzoni reza a cartilha do governo federal, ou seja, faz tudo o que o governo federal manda. É obediente, realmente é extremamente obediente. Mas aí está, meus amigos. Esta medida provisória, que foi publicada em Diário Oficial da União em março, tem 60 dias para sua apreciação, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, 120 dias. Se durante este período, 4 meses, não for analisada, perde o valor, ou seja, a medida provisória caduca. Então, provavelmente, seja o deputado ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, o novo relator da MP 1106-22, mais conhecida como medida provisória da margem de 5%. Esta medida eleva a margem do empréstimo consignado em mais 5%. Claro que, quando foi publicada em Diário Oficial da União, passou a valer, tem força de lei. Porém, para continuar valendo, depois dos 120 dias de análise, precisa ser transformada em uma lei. No momento, não é lei, é uma medida provisória. Só torna-se lei se for aprovada pelo Congresso Nacional. O deputado Bilac Pinto não será mais o relator da MP 1106-22. O indicado para a relatoria é o deputado federal Onyx Lorenzoni. É claro que, provavelmente, ele faça tudo o que o governo federal mandar. Não é o que o governo federal pedir. Ele fará, com certeza, tudo o que o governo federal mandar. É bastante obediente. Hoje é sábado, dia 7 de maio de 2022. Muito obrigado a todos. Subscrição e Legendas por TQC Obrigado.